Oh, de Camano Reco Vai vendo, as pessoas olham pra quebrada igual capão redondo E pensam assim, dali não sai nada Eu posso falar que eu sou alguém que dei certo na quebrada Eu tô aqui pra apresentar mais um mano Que é a história da nossa comunidade Carlinho do Periferia.c Bença mãe, bença tá Quer saber de uma fita? A gente tem a arte da garça A graça de entrar na lama, mas não sujar as vestes É isso que somos Bença mãe, bença pai Meu pai, num bom lugar aqui jaz Olha, o seu filho cresceu Não teve estudo, não se tornou doutor Mas também no crime não ingressou Apesar de ser testado todo dia pelos faladores Os língua preta Os tipo sacerdote e fariseus que pedem sua cabeça Cipá, manipulando os carboeta Que por trinta moedas declaram só fraqueza É, a vida aqui não tá fácil, não percamos a fé Estamos de pé naquela luta de aliané Cada casa no capão, uma luz, no São Bento, um trabalhador Quantas famílias que oram e choram por causa de um pecador Mas uma luz naquela casa que ele apagou E no cortejo fúnebre, a mãe que chorador Obrigado senhor, pro me livrar e não deixar cair em tentação Pelos balote, a luxúria, carrão, puxar o cão Na agência bancária, explosão Plantou miséria pros meninos no passado, então toma Já dizia o busão, a favela toma conta De leste a sul, o sistema se assombra Mas um soldado lá no pé do morro tá de pronta De HK, de ponta Pra defender sua família do opressor e do seu ódio Do racista, fascista Da polícia, do homofóbico Bandeira branca tá estiada lá no pódio E não pela metade Plantou vento, vai colher tempestade Então cuidado, sistema como vocês agem Aqui não é comercial de margarina e nem palha Televisão não reflete nossa imagem Até acabar o mundão real Sem duplê, sem maquiagem Da favela do canal representou sabotagem Mostrou pro mundo que nós somos capazes O rap é compromisso, não é viagem A minha mente pode ser Platão, um pensador Discípulo de Sócrates, filósofo, historiador Eu acredito que nada nesse mundo é em vão Quantas estrelas se apagaram E outras que ficaram pra brilhar as ruas do capão Deixando amor, respeito, alívio pro coração Salve, salve, mano, recuo lá vai um bom cristão Eu quero sim e penso sim Termone, reflete ao luar Em marizinha, repousando o cabra preto Sentindo a brisa suave do mar Mas o que é meu, é meu O que não for, deixa o vento levar Deixa o vento levar A beira branca está hasteada lá no pódio Não pela metade Quanto vento vai colher tempestade Então sistema, cuidado como você age Aqui é capão, mundo real, sem dupla e sem massagem Aqui é capão, mundo real, sem dupla e sem massagem Não fiz parte da estatística aos dezesseis Meu diamante de sangue completou vinte e seis Me sinto vencedor aos quarenta e seis Constituir família, filho e mulher Apesar de que os bico pensa e fala o que quer O mano bravo já dizia né É pra chamar a atenção dos homens e das mulheres Aí carlinhos quem tem boca Fala, vomita o que quer Neste mudão cabuloso pra viver Contar com a sorte Sem chance né Viver no fio da navalha tem que abraçar a fé Acreditar que o amanhã será um dia melhor Sem trenta, sem armas As escolas lotadas Professores e alunos todos de mão dadas Pastores pregando a verdade Correndo pelo certo E não vendendo a imagem de Cristo Pra satisfazer o ego Eu acredito que amanhã será um dia melhor Pra todos nós no meu mundo Na terra da garoa O nordeste sendo abençoado Com uma chuva na lavoura Multiplicando cada fruta e fartura Em nossas mesas Que leve cura aos hospitais Larrendo toda a tristeza Pode crer E o governo dando terra e moradia Para o MST E todos nós juntos e organizado Por um objetivo Acabar com a fome no Brasil Nosso pior inimigo A bandeira branca está chiada lá no pódio Não pela metade Quanto vento vai colher tempestade Então sistema cuidado como você age Aqui é capão Mundo real sem dupla e sem massagem Aqui é capão Mundo real sem dupla e sem massagem Lembra que está chiada lá no pódio Não pela metade Quanto vento vai colher tempestade Então sistema cuidado como você age Aqui é capão Mundo real sem dupla e sem massagem Sem massagem Aqui é capão Mundo real sem dupla e sem massagem Mundo real sem dupla e sem massagem